É mais uma do MM, é o menor do Mandelão Vem pro trecho, mozão O resumão é pouca ideia, é beco e calcinha no chão As mina que são do trecho, sabe que esse é o ritmo É pau no xerecão, é pau no xerecão As mina que são do trecho, sabe que esse é o ritmo É pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau É pau no xerecão, é pau no xerecão É pau no xerecão, é pau no xerecão O resumão é pouca ideia, é beco e calcinha no chão As mina que são do trecho, sabe que esse é o ritmo É pau no xerecão, é pau no xerecão As mina que são do trecho, sabe que esse é o ritmo As mina que são do trecho, sabe que esse é o ritmo É pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau As mina que são do trecho, sabe que esse é o ritmo